Questão 8, na página 17 ainda. Dizia assim, um turista ao descer no aeroporto de Londres, observa que o valor da temperatura indicada em um termômetro, graduado na escala Fahrenheit, supera em 40 graus, em 40, o valor da indicação de outro termômetro, graduado na escala Celsius. A temperatura em Londres era? Quando ele fala, galera, que o termômetro da escala Fahrenheit supera em 40, o valor da indicação na escala Celsius, o que eu escrevo? Parabéns. Parabéns, garoto. É isso aí. E qual é a relação matemática entre Celsius e Fahrenheit? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. É a fórmula toda. No lugar do TF eu boto quanto? TC mais 40. Muito obrigado. TC mais 40. Fechou. Idêntica à questão 6, né? TC sobre 5 é igual a 40 menos 32 é 8. TC mais 8 sobre 9. Cruz credo. Fica 9 vezes TC igual a 5 que multiplica TC mais 8. faz o chuveirinho, 9 TC é igual a 5 TC, 5 vezes 8, 40, mais, passa para o outro lado, menos, 4 TC igual a 40, logo, TC é 40 sobre 4, TC igual a 10 graus Celsius. Será que está em Celsius ou em Fahrenheit? Não, exatamente. Então, fechou. Letra A. Questãozinha clássica. O cara dá a relação entre as escalas, substitui isso na relação matemática entre elas e já era. Se tiver a relação em Fahrenheit, ia ser que o Fahrenheit e o Fahrenheit e o Fahrenheit. elas têm uma proporção linear entre si. Temos que 32 Fahrenheit é 0 Celsius, 20 graus Celsius é 68 graus Fahrenheit. Qual a temperatura em que ambos os valores são iguais? Pelo enunciado, ele não deu a fórmula no vestibular, pelo enunciado, porque ele te deu ferramentas para você construir a sua relação matemática, certo? Se bem que se você sabe qual é a relação matemática, né, galera? É só lembrar que TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 e chamar as duas de X ou as duas de TC e achar o valor. Mas vamos fingir que eu não sei, para treinar melhor. Vamos fingir que eu não sei a relação matemática. Então, eu vou fabricar a primeira relação matemática. Celsius, Fahrenheit, TC, TF. Quando é 0, é 32. Quando é 20, joelho menos pé sobre cabeça menos pé. É, joelho menos pé sobre cabeça, pé. E já que ele está dizendo que as duas são iguais, quer dizer que o valor aqui fica igual ao valor ali. Vou chamar de T, esse valor. 68 menos 32, 36. Eu ainda dividiria por 2 dá 10, dividiria por 2 dá 18, certo? Por 2 dá 5, por 2 dá 9. Cruze credo, 9 vezes T é igual a 5 que multiplica T menos 32. 9T é igual a 5T menos 160. Mais, passar para cá, menos. 4T igual a menos 160, está multiplicando, passa. Dividir por 4 fica fácil. Menos 40. 40 o quê? Ou seja, menos 40 é o quê? Tanto faz, né galera, que eles são iguais em Celsius e Fahrenheit? Tanto faz a resposta, grau Celsius e Fahrenheit, porque vai dar igual aos dois. Então, se algum dia tu vê um termômetro em Celsius ou em Fahrenheit e estiver lendo menos 40, não precisa nem saber qual é tipo de termômetro, porque vai ser menos 40 sendo em Celsius ou sendo em Fahrenheit. Beleza? É a única temperatura que coincide as duas, a única temperatura que ocorre essa coincidência. É bem parecido com A4 porque... Isso, é bem parecido com A4, só que ele não deu a relação, não era entre Celsius e Fahrenheit. Parabéns, era entre duas escalas hipotéticas. Última questãozinha da tarefa. Porra, vou te dizer que essa tarefa dá orgulho. Às vezes o cara passa umas tarefas e o cara fica meio envergonhado, né? Meu Deus, foi eu que passei essa tarefa. Essa não, essa aí ficou bonita essa tarefa. Obrigado.